Fala Carlão, aqui na Expo Inter 2018, nós estamos aqui na área VIP do La Vitória e aqui do meu lado está o Romulo Mendonça, ele é um empresário lá de Brasília visitando a feira, o Romulo tá bom? Tudo bem? Bom, bom demais, feliz de estar aqui na Expo Inter Eu soube o seguinte, o Romulo é amigo aqui do Ariel e está me falando o seguinte ele faz uma feira gaúcha lá em Brasília, conta um pouquinho dessa história, como é que foi isso? Olha, eu conheci a cultura gaúcha por acaso no Rio de Janeiro, numa exposição e eu fiquei encantado com a cultura, fiquei apaixonado à primeira vista comecei a pesquisar e comecei a ir atrás e falei, vou fazer alguma coisa parecida em Brasília e comecei a fazer um evento, os três primeiros deram errado, vim de ir à casa para pagar as contas mas enfim, começou a andar, começou a dar certo, a comunidade gaúcha chegou mais próximo nós temos 200 mil gaúchos em Brasília então, começamos a ter uma frequência maior e hoje a gente faz um evento para 150 mil pessoas E o evento tem um nome muito legal, como é que chama? Expoche São 26 anos de Expoche em Brasília E vem cá, quantas mil pessoas e quando que vai ser a próxima? Você acabou de fazer, né? Isso, acabamos de fazer Ela foi em julho esse ano e no próximo ano será na primeira semana de junho É um evento para 150 mil, 200 mil pessoas porque nós temos um horário de entrada franca e um horário pago Então nós tivemos 150 mil pagantes e o franco a gente não conta Mas é um evento para 200 mil pessoas Maravilha! Romulo, sucesso para você, viu? Obrigado, obrigado mesmo É um prazer, viu, Carlão, estar aqui com vocês O prazer é meu Você convida que a gente vai lá o ano que vem Vamos, vamos sim, já está convidado Vai ser um prazer recebê-los lá É isso aí Maravilha! Não pode se encantar com o poder Cuidado que Brasília é perigoso Não, mas vamos lá Vamos lá nessa feira gaúcha que me parece ser uma coisa muito legal Que bom! Vai ser um prazer recebê-los É isso aí, gente Falei aqui com o Romulo Mendonça Empresário em Brasília Que faz uma feira gaúcha lá A Expoche É isso aí, gente Eu falo a Carlão Na Expo Inter 2018